Olá! Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre a questão da crença ou concepção em psicanálise. Eu já gravei um outro vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos que eu já gravei sobre a questão da concepção, mas eu quero retomar este assunto de um outro ponto. Neste vídeo eu quero definir bem o que eu estou chamando de crença e concepção para que nós possamos utilizar estes conceitos nos próximos vídeos. A concepção ou crença está ligado profundamente à nossa experiência pessoal. Quando eu tenho uma experiência de satisfação ou uma experiência que para mim é boa, ou ainda vou ampliar um pouco aqui o conceito, quando algo faz parte da minha experiência, quer seja de satisfação ou não, eu crio uma concepção sobre algo. Por exemplo, eu vou a um determinado restaurante, peço um determinado prato, como acho ele muito gostoso e crio uma crença que se eu retornar a este restaurante, pedir o mesmo prato, ele vai ser tão gostoso quanto o da primeira vez. Nada garante que ele vai ser gostoso, porque pode ter mudado os ingredientes, pode ter trocado o cozinheiro, mudado o chefe, mas eu crio essa expectativa, esta crença de que eu retornando vai ser muito gostoso. Uma outra forma da gente ver este conceito de crença em ação é em relação às crianças. Ela cresce no ambiente interno, dentro das suas famílias, e ela cria uma crença de que o mundo funciona daquela forma. Por exemplo, você tem uma família onde toda noite janta-se, você põe arroz, feijão na mesa e tem uma janta. Não mais que de repente essa criança vai dormir na casa do coleguinha e lá não se janta. Então isso acaba criando uma confusão na cabeça desta criança, porque aquela concepção que ela tinha de funcionamento do mundo é um pouquinho abalada. É lógico que isso não vai ser nenhum trauma, isso se ajeita dentro da cabeça dessa criança, mas este exemplo serve para eu passar a noção de crença. Crença é algo extremamente relacionado às nossas experiências pessoais e cria uma expectativa que o mundo é de uma determinada forma e vai se comportar dessa forma ao longo do tempo. Não existe nenhuma base científica para as nossas crenças ou concepções de mundo. E aí é interessante a gente perceber essa noção de concepção. Concepção sempre é pessoal, não existe uma concepção coletiva. Concepção coletiva já virou um conceito. Então concepção é sempre algo muito pessoal. E serve também a crença para que nos dê uma certa estabilidade emocional. Porque se nós tivermos que provar cientificamente, logicamente, tudo o que nós fazemos durante o dia, todas as nossas concepções, o mundo se torna um lugar meio infernal. Então, nos dá uma certa paz de espírito acreditar que amanhã vai ser igual a hoje, o mês que vem vai ser igual a hoje ou ontem, com uma certa estabilidade. E o que nos permite essa certa estabilidade são exatamente as nossas crenças. Então, em resumo, crença é fruto de uma experiência pessoal no mundo e cria uma expectativa de que o mundo vai ser permanente, de acordo com as nossas experiências. Nos próximos vídeos eu vou conversar um pouco mais sobre o uso científico das crenças, depois o uso político das crenças e, por final, uma questão sobre o fanatismo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e, se você gostou, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!